Quer ajudar o Entreplanos a continuar produzindo vídeos? Então considere se tornar um apoiador da nossa campanha no Apoia-se. Você ajuda a financiar o nosso trabalho e de quebra ganha recompensas muito legais. Para mais informações, clique no link aqui embaixo na descrição. Atenção! Este vídeo tem spoilers. Há algo de fascinante em histórias de prisão. Porque nem todo filme desse tipo vai se focar numa possível fuga do cárcere. Muitas vezes essas obras vão usar a vida de confinamento de seus personagens para explorar questões dramáticas de grande profundidade. E aqui no Brasil temos um grande representante dessa categoria. O Beijo da Mulher-Aranha, de 1985 e dirigido por Hector Babenco. O longa, que é baseado em um livro argentino de mesmo nome, narra a história de dois companheiros de cela. Luiz Molina e Valentim Arregui. Ambos são completamente diferentes. Molina é um homossexual calmo, generoso e paciente. Já Valentim é heterossexual. Um revolucionário detido como preso político. Ele é irritadiço e de atitude agressiva. E o que fazem os dois na cela? Para passar o tempo, Molina narra para o Valentim como é o filme favorito dele. Um romance de guerra antigo. O Beijo da Mulher-Aranha ganhou enorme prestígio desde sua estreia. Em Cannes, o astro William Hurt venceu o prêmio de melhor ator por sua performance como o protagonista Luiz Molina. E no Oscar, o longa foi indicado a melhor filme, melhor roteiro adaptado, melhor diretor e melhor ator. Levando para casa no fim da noite apenas essa última estatueta. E é uma pena que o filme não tenha levado o Oscar mais prestigiado de melhor filme. Ele certamente merecia. Porque esse é um longa que sabe utilizar muito bem a direção, a mise-en-scene e o roteiro em serviço de uma fascinante temática central. Os dilemas do escapismo. Esse tema vai ser explorado principalmente na dinâmica entre os dois protagonistas. Porque ambos não se diferenciam apenas pelo temperamento, mas também por seus ideais. Valentim é um revolucionário que pensa o tempo todo na rebelião da qual ele faz parte. Se lamentando por ter sido capturado e resistindo a torturas para não entregar os nomes de seus companheiros. Ele critica abertamente os carcereiros, se preocupa com o tratamento que os colegas de prisão recebem e até mesmo se recusa a comer comidas mais sofisticadas por acreditar que o luxo material pode desviar o foco dele da luta que realmente importa. Já Molina é um homem que não pensa um segundo sequer em política. Ele não critica o regime que controla o país e evita debates políticos. Em vez disso, ele só quer saber de revisitar o seu filme favorito, relembrando a história romântica e até mesmo replicando os gestos da protagonista, como quem mergulha totalmente na fantasia. E a cegueira política de Molina é tamanha que ele precisa que o Valentim lhe aponte algo fundamental que ele nunca tinha percebido antes sobre o filme favorito dele. E a partir de então, vemos o filme dentro do filme se tornar o pivô da dinâmica entre os protagonistas. Molina claramente usa a ficção do longa como escapismo, uma maneira de ignorar os problemas da sua realidade. Algo que o Valentim abomina. Ele é tão comprometido com a realidade que vê com completo desdém o filme e a admiração de Molina pela obra. Então, a princípio, parece que a dualidade entre o escapismo da fantasia e a dureza da realidade é representada individualmente por cada um desses protagonistas. Mas com o avançar da trama, vemos que, na verdade, essa dicotomia está presente também dentro de ambos os personagens. Molina é o exemplo mais evidente. Enquanto ele tenta fugir para suas fantasias cinematográficas, ele é também puxado o tempo inteiro de volta para os problemas reais pelo seu companheiro de cela. Já Valentim, que no começo parece ser apenas focado no real, acaba revelando como também tem as suas fantasias escapistas. Afinal, descobrimos que no passado ele teve que fazer uma escolha. Ou ficar com Marta, a mulher rica que ele amava, e então ter uma vida tranquila. Ou deixá-la para trás e se juntar de vez à revolução que quer mudar o país. Ele, obviamente, escolheu a segunda alternativa, o que acabou levando ele para a prisão. Mas em sua cela, Valentim ainda vai ter sonhos sobre estar junto à mulher que ele ama. Perceba então como Valentim também está dividido. Ele está comprometido com a realidade revolucionária que apoia, mas também não consegue deixar de lado a fantasia do caminho que ele escolheu não trilhar. Mesmo que ele não perceba, sua mente também quer escapar da dura realidade, manifestando esse escapismo com os sonhos sobre a Marta. Como você sabe sobre a Marta? Você amarrou seu nome no seu dorme. O que mais eu amarrou? Nada. E para amarrar de vez os dilemas do escapismo, tem também a própria trama do filme favorito de Molina. Nele, vemos uma cantora francesa em meio a um dilema. Ela quer ajudar a resistência de seu país contra a ocupação de Hitler. Mas ao mesmo tempo, ela acaba se apaixonando por um general nazista. E então, ela também se vê dividida entre a cruel realidade e a fantasia amorosa que ela criou em sua mente. Inclusive, esses trechos do longa fictício nos mostram como a própria linguagem cinematográfica foi usada para criar duas realidades fílmicas diferentes dentro de O Beijo da Mulher-Aranha. Aqui, vemos a reprodução de técnicas do cinema clássico. Atuações mais caricatas, a fotografia que cria um contorno de luz nas personagens femininas, a montagem que esconde cenas muito violentas, o movimento de câmera que nos indica que dois personagens vão se apaixonar. Já na história de Molina e Valentim, temos uma abordagem completamente diferente. Atuações naturalistas, uma fotografia mais realista, planos muito longos que nos ambientam e que também criam intimidade entre os dois personagens. Com essa diferença gritante de estilos visuais, Babenco reforça a separação entre os mundos opostos da fantasia e da realidade. Mas afinal, qual desses dois lados o filme vai defender? Pois bem, o melhor é que a resposta é nenhum dos dois. Durante boa parte da trama, pode parecer que vamos ver uma história sobre a importância de abrir os olhos para a realidade e deixar de lado o escapismo. Afinal, esse é claramente um filme de fortes mensagens políticas, inserido em uma tradição de longas brasileiros engajados com questões sociais. Mas depois, vemos que O Beijo da Mulher-Aranha não toma partido nessa dualidade. Porque, em certo ponto, vemos a dinâmica entre os protagonistas mudar drasticamente. A principal mudança é o fato de que Molina acaba se apaixonando por Valentim. E quando Molina recebe sua liberdade, ele decide aceitar um pedido do colega. Entrar em contato com os revolucionários para lhes passar novas informações. Mas quando chega o dia de se encontrar com os rebeldes, ele percebe que a polícia armou uma emboscada. E no meio da confusão, ele vai ser morto a tiros pelos revolucionários. Em seguida, vemos que Valentim sofreu mais uma tortura na prisão. Um enfermeiro então lhe injeta uma dose de morfina. E terminamos o filme vendo a fantasia de Valentim. Finalmente se reencontrando com Marta e indo embora em um barco. O que os desfechos dos dois personagens nos revelam então é que, no fim das contas, o filme não trata a questão do escapismo de forma moralista. O enfrentamento da realidade é apresentado no filme como uma causa nobre. Mas, ao mesmo tempo, o personagem que abre mão de suas fantasias para se engajar com os problemas reais é punido com a morte. E tem o outro lado da moeda. Se por muito tempo o filme parecia tratar a fantasia como uma solução quase covarde, no fim, vemos o longa também retratar o escapismo sob uma visão extremamente poética, como uma forma de diminuir o sofrimento de uma vida dura. Então, o foco do filme não é valorizar mais o escapismo ou a realidade. O que o longa está realmente destacando é como cada personagem conseguiu encontrar o valor na visão de mundo do seu colega. Ao se abrirem para diferentes maneiras de enxergar a vida, cada protagonista se transforma. Porque a maneira como o Molina começa a se engajar com os rebeldes não vem por mera persuasão intelectual por parte de Valentim. Essa mudança de atitude vem do despertar de um amor intenso que o Molina descobre pelo seu colega. É algo que vem de um sentimento que vimos ser construído pouco a pouco ao longo do filme. E o mesmo vale para o Valentim. Aos poucos, vimos ele começar a apreciar os momentos em que o Molina contava a história do seu filme favorito. Além disso, ele passa a aceitar os produtos mais luxuosos em sua rotina. E no fim, ele se rende à sua fantasia pessoal. O que significa que ele encontra um equilíbrio. Ao ainda resistir às torturas, sem abrir mão de seus ideais, Valentim se mantém como aquele cara engajado. Mas ao mesmo tempo, agora ele entende que escapar um pouco dessa triste vida é um jeito de tornar sua luta pela revolução um pouco mais suportável. É por isso que O Beijo da Mulher-Aranha é um filme tão marcante. Ele tem em seu cerne uma complexa discussão sobre como lidamos com nossos problemas, envolvendo memória e arte, mas sem nunca parecer um discurso filosófico frio. O longa fala disso tudo através de personagens ricamente desenvolvidos e verdadeiramente cativantes. Retratando a relação dos dois com grande sensibilidade. E quando um filme desses ainda por cima tem performances dignas de Oscar e utiliza um aguçado senso de estética cinematográfica para reforçar suas temáticas, ele se prova como uma obra que, de fato, merece estar no panteão do nosso cinema. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. Eu estou muito feliz de poder ter falado desse filme brasileiro, que eu acho fantástico. E podem apostar que, em breve, pretendo lançar mais análises sobre cinema brasileiro. E, galera, eu vou aproveitar também para relembrar que, se vocês querem ajudar a gente a continuar produzindo vídeos toda semana, vocês podem. Porque a gente tem uma campanha no Apoia-se. Através dela, vocês podem ajudar a gente a financiar o nosso trabalho. Contribuindo com R$5,00 por mês, R$10,00 por mês, o valor fica a seu critério. E, como recompensa, você ganha acesso a conteúdos exclusivos, como recomendações de filmes toda semana, tem grupo fechado no Facebook, tem live exclusiva para os apoiadores, e tem também o nosso querido Cineclube Entre Planos, no qual, uma vez por mês, a gente assiste a um filme e depois faz um debate sobre ele via videoconferência. Então, se você quer ter acesso a esses conteúdos exclusivos e ajudar a gente a financiar o nosso trabalho, basta vocês conferirem a nossa campanha do Apoia-se. O link está aqui embaixo na descrição. Lembrando também que, se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão. E até a próxima sessão.